O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa nesta terça-feira, dia 21, da abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque. Na tradição do evento, é o presidente do Brasil que faz o discurso de abertura, marcado para as 10 da manhã, no horário de Brasília. Este ano, a Assembleia reúne mais de 100 chefes de Estado e de governo, com participações presenciais e virtuais. Os participantes vão debater alternativas para a retomada da economia global após a pandemia de covid-19, que não aumentem as diferenças sociais e não destruam o meio ambiente. Nesta segunda-feira, Bolsonaro participou de uma reunião bilateral com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Além do presidente brasileiro, fazem parte da comitiva, nos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, o ministro da Justiça, Anderson Torres, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o ministro do Turismo, Gilson Machado, o ministro-chefe da Secretaria da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias.